Meu, som novo de batera, som novo de batera. É o seguinte, eu peguei um disco para estudar, um disco do meu irmão, certo? E aí por isso que tá com esse som novo. Não se assustem vocês que já estão acostumados com aquele som grandão de batera, porque vai começar a aparecer outras coisas, tá? Mas eu vou explicar para vocês o motivo dessa mudança e o porquê que isso vai ser legal, né, cara? Porque sempre possibilita outros sons. Então eu vou explicar um pouquinho aqui, mostrando no setup, certo? Para que vocês possam entender como é que a coisa vai funcionar. Vou virar a câmera aqui um bocadinho. Você vai ver a batera cantando muito mais do que nos outros vídeos, tá? O que eu pensei aqui, meu? É uma proposta meio de jazz moderno, uma coisa de fusão assim meio maluca e tal. Esse bumbo não vai ser o bumbo do disco, porque eu acho que ele é muito grande, ele rouba muito som e eu preciso fazer uma coisa menor. Então eu vou usar o bumbo de 20 da Sonor Vintage em algumas ocasiões. Mas eu vou mostrar o que que eu pensei. Então aqui eu tenho o tom de 8, aqui eu tenho o tom de 12, aqui eu tenho o tom de 10. 14 e 16 normal, tá? Olha só, só vou dar um check na afinação para vocês entenderem, ó. Pode ver que ela soa bem melódica, né? Só que a gente tem aqui dois mundos bem diferentes, né? No caso, se você tiver essa batera aqui afinada num tom que dê muito próximo, cara, pode comprometer, porque ela tá cantando muito, né? Então a situação é a seguinte, é... relembrando lá meus tempos antigos, quando eu tava super fã do Antônio Sanches e tal, eu sempre usava essa afinação no tom de 12 e o tom de 12 sempre na frente, porque a configuração bebop que a gente estudava na faculdade era 12 e 14, né? E o 18 aqui de bumbo, certo? Então aqui, nesses três tons, tá? 12, 14, 16, eu ainda tenho um som de batera normal. Com o 12 cantando com muito mais harmônico, mas tenho. Então se eu quiser pesar a mão nos graves, eu tenho, não é aquele tom agudo, going, 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 que a galera do jazz usa. Nada contra, mas não é o meu som de tambor de chão, tá? Ó. E aí, esses dois aqui, meu, é uma perfumaria, né? Tu vai meter um perfuminho ali, você vê que ele dá um acorde sus, bem bonito, né? Tá? Então eu uso ele com outra situação, né? Cara, é muito louco, tipo, a batera vira quase uma marimba, né? Eu lembro também que eu estudei muita marimba na faculdade e tal, e puxei esses timbres aqui mais perto. Eu gosto de tocar com ela bastante alto assim, mas os estilos ficam mais comprometidos. A caixa também tá super alta, eu coloquei essas castanhasinhas aqui, que dão um som mais cracado, né? É demais, né? Ela é uma batera mais fácil de tocar, né? Ela tem mais rebote. Mas o objetivo aqui é mesmo fazer música, cara, e expor e testar coisas novas, e a gente não se limitar com o que o instrumento enjoa, né? O som do instrumento enjoa um pouco, então eu tô sempre trocando de pele e essas coisas, e pronto. Esse é o significado dessa mudança repentina do setup. E eu também vou descobrir coisas novas, e depois se precisar voltar pra alguma gravação, eu volto, e tá tudo certo. E é isso aí, é sempre com o objetivo de fazer sonzeira. Vou tocar uma bocadinha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.